Oi gente, esse vídeo é pra falar sobre os produtos caseiros que eu tô usando. Tem vários produtos caseiros que eu tô usando, vocês sabem que eu tô nessa onda de natureba, já faz algum tempo, e eu tô tentando substituir e fazer coisinhas caseiras que super dêem certo em tudo quanto é âmbito, tanto cabelo quanto pele e tudo mais. Eu andei descobrindo coisas muito legais, caseiras, que dá pra fazer com coisas que tem em casa e que dão super certo, muitas vezes até mais certo do que produtos de farmácia. Esse é o primeiro vídeo, vai ter outros, desculpa, eu quero falar também sobre uns óleos que eu tô comprando, tô comprando várias essências e óleos naturais e tal, vai ter vários vídeos sobre isso também, mas enfim, esses aqui são quatro, eu separei quatro do que tá dando mais certo pra mim, assim, por agora, e depois eu vou evoluindo e vou fazendo mais vídeos sobre isso pra vocês. O primeiro que eu vou falar é a esfoliação de café, é esse potinho aqui que eu fiz, eu agora também tô naquela... eu tô entrando na onda do minimalismo, não posso falar que eu tô já sendo uma pessoa minimalista, não é verdade, mas eu tô aí buscando várias coisas, várias informações sobre o minimalismo, que é você fazer uma compra que você sabe que você vai usar tudo, todo aquele produto, né, igual várias coisas que eu compro, não é só isso, né, minimalismo é tudo estilo de vida e todo mundo que conhece, que tá buscando informações sobre isso, sabe, vai desde roupa, é uma vida, né, minimalista, mas eu ainda não cheguei nesse ponto, eu tô vendo vários vídeos, algumas coisas eu tô trazendo pra minha vida, outras nem tanto, enfim, tô me adaptando. Plástico zero, eu agora peguei muito forte nisso, assim, de eliminar plásticos aqui de casa. Então, muita coisa que eu compro, eu tenho comprado em vidro, por exemplo, se tem o mesmo produto, só que em vidro, um em vidro, outro de plástico, eu às vezes gasto um pouquinho mais e compro produto do vidro, justamente pra poder reciclar. Aí você fala assim, ah, mas não sobra muito? Gente, não sobra. Eu não sei como, eu fazia algo parecido no Brasil e eu lembro que sobrava muito vidro, só que eu acho que, como eu não diminuía o plástico, então eu não, eu achava que era demais, assim, eu acabava guardando plástico e vidro também. Então não dava muito certo. Agora que eu eliminei as coisas de plástico, que eu tô dando só prioridade pra comprar coisas de vidro, não sobra, assim, eu tô usando todos os, praticamente 100% de todos os produtos que eu compro que vem em vidro, eu utilizo depois, reutilizo o pote de vidro. Igual tem vários lugares que se caso as pessoas fizerem isso e sobrar pote de vidro, o que acontece, tem vários lugares que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, que pega e doa pra pessoas que querem, que querem, enfim, lojas de book, né, que essas lojas que você compra por quilo e tal, tem muitos vidros lá pros clientes chegar e pegar e, enfim, reutilizar o vidro. O vidro é muito mais saudável pro planeta, né, e pra gente reutilizar e é muito mais saudável pra tudo do que o plástico. O plástico, assim, é terrível. Mas, enfim, então eu uso todos esses potes, porque, na verdade, tudo isso que eu falei é 3 minutos falando. Foi pra explicar de que eu sempre tenho, vocês vão ver todos os potes aí, as coisas aqui que eu vou falar pra vocês que eu faço, que eu fiz homemade, né, que é caseiro, tudo eu usei daí potinhos, reutilizei potinhos aí de comidas que eu comprei. Esse aqui foi de um molho que eu comprei e guardei esse potinho e ficou perfeito pro esfoliante de café. Aqui dentro, gente, tem café recém-moído orgânico. Aqui eu tenho essa possibilidade, é óbvio que cada um de vocês daí vai ter que se adaptar com o que tem, né, aí, ou como, né, enfim, vai ter que se adaptar. Aqui eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ter um mercado que eu vou sempre, que é o Holy Foods, no mercado eu escolho o grão orgânico que eu quero, então esse aqui, se eu não me engano, é o italiano, super holster, né, que é o mais queimado, que é o que o Paulo gosta de tomar. Então eu vou nesse mercado, escolho o grão, encho o pacote de papel cheio de grão e daí ali mesmo tem uma máquina enorme que mói na hora, é uma delícia levar pra casa um café orgânico, recém-moído pra fazer o café. E esse aqui é o restantinho que sobrou depois que eu faço o café. Então, assim, ele é orgânico, recém-moído, super de qualidade, esse aqui é italiano, super escuro, né, que o Paulo gosta assim. E é esse aqui. Enfim, então esse aqui tem bastante, na verdade, né, são de dois dias aqui que eu coloquei. Então, assim, é tudo isso aqui de café já passado, né, isso aqui é aquela borra, né, não é borra, né, é o restante que fica, né, depois de você fazer o café e você coloca pra um pote cheio disso aqui, por exemplo, você coloca, por exemplo, uma medida inteira desse café orgânico de boa qualidade, já usado, né, desse pote de café orgânico usado de boa qualidade. Uma medida dessa pra um terço de óleo de coco, aí eu coloco cerca de três colheres de, você pode pôr azeite ou óleo de jojoba, é, ou argã óleo, também você pode misturar, mas assim, a maior quantidade é de óleo de coco, tá, gente? Então é mais ou menos isso aqui de óleo de coco, aí umas três colheres daí de algum outro óleo que você queira passar na pele, né, eu uso o óleo de jojoba, que é o que eu tenho aqui, três colheres de óleo de jojoba. Misturo bem, às vezes eu uso o de azeite também, Deus por certo. Mistura, é, você pode pingar, eu tenho aqui uma vitamina, deixa eu até pegar aqui embaixo, tá, embaixo. Eu também pingo, gente, vitamina C. Voltei. É, eu tinha que pegar aqui embaixo, tá, eu tô aqui no banheiro já, onde tudo acontece, onde tem tudo aqui, né, então é mais fácil. Mas enfim, eu também daí, depois de misturar o óleo de coco, né, que é bastante quantidade de óleo de coco, e as colheres de óleo de jojoba ou óleo de azeite, eu também misturo vitamina C. Esse aqui é o que eu comprei, vitamina C Serum, ó, dá uma olhada. Tá vendo? Esse aqui, ó, é vitamina C. Eu misturo aí cerca de umas duas, por um pote inteiro desse, umas duas colheres de vitamina C. É, isso aqui, na verdade, é totalmente, é, opcional. Você pode não, não pôr a vitamina C. O que acontece com a vitamina C aqui, é o seguinte, ela é meio ácido, né, ela é, ela é bem fortinha, essa vitamina C. Então, quando você vai fazer a esfoliação com o, com o café, se você colocou a vitamina C, o ideal é que você não esfolie demais, porque daí você vai passar ele todo, em todo o rosto, vai cair, vai fazer bagunça, né, gente, óbvio. Então, você passa todo o rosto, ele fica uma marca, assim, parece que você se bronzeou e tá sujo ao mesmo tempo, né? E daí você passa em tudo e você deixa um tempo, porque ele precisa de um tempo, porque os componentes do café precisam desse tempo pra fazer ação e, assim, é maravilhosa a pele depois. Vocês vão ver, faz uma vez por semana, vocês vão ver que a diferença, assim, entre marcas, assim, de manchinhas, até espinha, cravo, essas coisas, nossa, é uma maravilha. Então, assim, quando você põe a vitamina C, aqui, por exemplo, numa medida assim, eu ponho mais ou menos duas colheres de vitamina C. É, duas colheres? Não, não chega a ser duas. É, porque aquilo não é gota, né, eu ponho em conta gotas. É, umas duas colheres, talvez um pouco menos, viu, porque ela é bem forte. Ó, em conta gotas, eu ponho mais ou menos umas três medidas dessa aqui, ó, tá? Pra um pote inteiro desse aqui que eu mostrei pra vocês. Tá? Um pote inteiro desse aqui, umas três medidas daquela ali, desse conta gotas aqui, quase que inteiro. E ele é forte, gente, então, assim, é, você não esfolia muito. Se você colocou a vitamina C no seu esfoliante de café, no seu café, né, no seu esfoliante de café, o ideal é que você não esfregue demais. Passa, daí deixa aí uns cinco minutos e daí lava. Se você opta por não colocar a vitamina C, aí você pode esfoliar tranquilamente, um pouquinho mais forte pra limpar bem, enfim. Porque a vitamina C, ela é ácida, então ela, ela faz, tanto que você vai ver quando tirar, ela vai tá vermelhinho, assim. Então, assim, ela, ela realmente, ela, né, ela faz algo, ela, né, age bem na pele, a vitamina C. Então, assim, pra pele mais sensível, talvez não seja bacana colocar a vitamina C, só os óleos mesmo e o café. Tá? Agora, se você não tem pele sensível, você pode pôr a vitamina C, lembrando que não pode esfoliar demais, tá, gente? Voltei, fui guardar a vitamina C, porque eu não gosto de bagunça, então já começou a bagunçar aqui, eu já... Enfim, então esse é o primeiro produtinho, né, de café, muito bom, gente, é uma maravilha. Vocês vão ver que vai clarear tudo que é manchinha que você vai ter, assim, que você teve, ou que tinha, ou que tem problema, espinha, qualquer manchinha, assim, de pele, gente, é maravilhoso. Tá? Próximo. Desembaraçante. Esse aqui não é pele, né, é cabelo. Mas, enfim, desembaraçante. Eu vou colocar aqui as medidas, porque eu não me lembro das medidas, eu lembro que eu anotei, mas eu vou pôr aqui embaixo, enquanto eu tô falando. Aqui tem água, vinagre, umas gotinhas de uma essência que você quiser, no caso, se você for usar pra criança também, o ideal é que seja uma essência doce, talvez morango, enfim, uma essência gostosinha, né, umas gotinhas, vou pôr aqui a medida. Esse aqui eu coloquei de limão, que era o que eu tinha agora, né, eu tô com pouca essência aqui, coloquei de limão, mas eu passo nas meninas e as meninas gostam, mesmo assim. Óleo de coco e óleo de jojoba, se eu não me engano. Jojoba ou argã? Agora eu não me lembro. Você pode colocar tanto óleo de jojoba ou óleo de argã, tá, gente? Eu vou colocar daí a medida aqui embaixo. Então, vinagre, essência pra deixar um cheirinho, água, óleo de coco, óleo de jojoba ou argã, tá? E a medida aqui embaixo. Cada vez que você... Isso aqui é uma garrafinha de refri, que eu achei uma tampinha pra ele. Cada vez que for usar, tem que mexer bastante, né, chacoalhar bastante. O ideal é que você use numa garrafinha, tenha aqueles sprays. Daí é bem melhor, né? Eu não tinha uma garrafinha spray disponível, mas eu tô usando esse aqui. Mas enfim, gente, desembarassa que é uma beleza, sabe? E não deixa o cheiro do vinagre. Isso a gente pode achar, ficar com medo, né, porque como usou vinagre, ah, deixa o cheiro de vinagre. Não, não deixa. Tipo, só na primeira, assim, que você recém passa, você sente o cheiro, quando sai. Agora, no cabelo, ele fica o cheiro da essência que você colocou. No meu caso, fica o cheiro delas num limãozinho, mas logo passa também. E se você usar essência, outro tipo de essência, de morango, framboesa, essas coisas, fica um cheirinho mais doce. Tá, gente? Então, assim, maravilhoso. Isso super dá certo. Isso funciona. Shampoo seco. Gente, isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Se vocês olharem o shampoo seco, vocês vão ver a quantidade de químicos que tem no shampoo seco que a gente compra na farmácia, normalmente. Assim, são químicos absurdos, assim. É muito químico. Isso aqui é absurdo de fácil de fazer, tá? É... Pra uma medida de... Como é que é? Não é maisena, gente. Maisena é a marca, né? Como é que é? Amido de milho. Uma medida de amido de milho e meia medida de canela, tá? Então, uma medida de amido de milho e meia de canela. Na verdade, a de canela, você pode colocar só se o teu cabelo não é loiro. Porque se o teu cabelo é loiro, praticamente só... Desculpa. Se o teu cabelo é loiro, só o amido de milho já resolve. E eu coloquei nesse pote. E eu uso assim, eu pego com um dedo, faço. Eu uso, às vezes, uma bagunça e uso... Gente, assim, é o shampoo seco, entendeu? É o que funciona. Meu cabelo, assim, às vezes tá meio oleoso. Nossa, passa isso aqui. Eu geralmente passo de noite, porque ele deixa meio branquinho, né? Por mais que eu coloque canela pra dar uma escurecida, ele fica meio branquinho. Então, eu passo de noite bem e durmo. No outro dia, meu cabelo tá como se eu tivesse lavado. Então, assim, é uma maravilha. E eu gosto do cheiro da canela também. Se você não gosta do cheiro da canela, você pode usar meia medida de cacau em pó. Também dá o mesmo efeito. E o cheiro é maravilhoso de cacau, né? Eu, particularmente, adoro de canela. Eu me sinto com cheiro de Natal. Cada vez que eu coloco, eu falo... Ai, que cheirinho de Natal. Porque aqui em casa eu sempre faço coisas com canela no Natal. Então, assim, gente, super dá certo. E, meu, é muito fácil. E não tem essa quantidade de químicos que tem nos produtos de... Né? Shampoo seco de farmácia. E, último, mas tão importante quanto, este tônico. Gente, esse tônico, ele é fácil. E ele, assim, clareou. E ele ajuda o meu filho também nas espinhas que ele tem. Esse tônico é uma medida de água, uma medida de vinagre. Ai, lembrando. O vinagre, gente, tanto o vinagre que é usado nesse tônico, como o vinagre que é usado no desembaraçante. Aqui eu compro o vinagre orgânico de maçã. O ideal é que seja orgânico, também natural, de maçã, tá, gente? Então, não é o vinagre branco e não é o vinagre comum. É o vinagre orgânico. Porque daí não tem químico, tá? É uma medida de vinagre orgânico e uma medida de água. Você pega o teu... Peraí, gente, já vou. Acho que é as crianças. Você pega o teu paninho, que você limpa, né, normalmente o teu rosto. E passa. É um tônico de limpeza. Gente, assim, ele limpa. Ele deixa a pele... E, assim, ai o cheiro do vinagre. Gente, o cheiro do vinagre, uma hora você se acostuma. Eu, assim, os benefícios que isso trouxe... E o cheiro de vinagre você sente na hora, forte. Entendeu? E depois ele vai passando, aí acabou. Tipo, em cerca de minutos já não tem mais cheiro nenhum. E, de novo, a mesma questão do esfoliante de café. Ele limpa, ele clareia. Qualquer manchinha que você tem, sabe? É uma maravilha pra pessoas que tem problema com cravo, com espinha. Gente, é tudo de bom. Então, é uma medida de água e a mesma medida de vinagre orgânico de maçã. Tá bom, gente? É isso. São os quatro produtos que eu tenho pra falar pra vocês. Que super dão certo pra mim. E espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais vídeos sobre isso. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.